Olha, você sabe que o carnaval é uma festa, quando até os cachorros vão para a avenida e fazem questão de curtir o carnaval. É um show de fofuris que a gente vai ver agora. Você vai ficar animado a levar seu pet para esse carnaval. Mostra aí. Princesas, super-heróis, personagens da Disney. A semana de carnaval começou animada em Águas Claras, mas desta vez o foco não foi a criançada, nem os adultos. Era fantasia para cachorro. Foi o carnapete criado para a diversão dos animais. Um baile de carnaval do cão, para a alegria dos bichinhos de estimação. Muitos estavam na festa à espera de um novo lar, de uma adoção. Eu adoro cachorro e, assim, para as pessoas que não têm, eu queria incentivá-las a ter também. Então a gente fez a feirinha de adoção do Toca Segura e foi demais. Sempre incentivando as pessoas a ter um almigo. O Paçoca tem sete meses e participa da folia de carnaval pela primeira vez. Eu queria uma fantasia à cara dele, né? Então ele não tem cara de super-herói, ele não tem cara dessas coisas. Ele come bastante, então eu achei que de cachorro-quente é a cara dele. A fantasia do Paçoca fez sucesso. Várias pessoas tiraram fotos desse cachorro-quente. A ideia do carnapete é mostrar que o carnaval foi feito para todos, inclusive para os animais. Diversão gratuita. Os pets tiveram ensaio fotográfico, degustação de comidas naturais e até picolés. Os donos dos cachorros também aproveitaram a ocasião. O animalzinho, ele reúne a família inteira, desde o adulto, da pessoa que mora sozinha, do idoso, da criança. Então ele consegue reunir todo mundo num lugar só. Não faltou criatividade. Olha só a Leona. Esbanjou charme no estilo princesa. O evento também foi uma oportunidade para a convivência entre pets. Para se socializarem um pouquinho também, né? Que ficam muito em apartamento, em contato com outros bichinhos. Isso é importante. Gente, eles são filhos. Eles querem aproveitar tudo que a gente faz junto com a gente. Que bacana, né? Gente, eles querem aproveitar tudo que a gente faz junto com a gente.